Porque ele vai pegar mais o vento, aí as jadas dele vão poder ficar de qualquer jeito. Aí a ponta dele, quando bater no chão, aí se amassar a ponta dele, você vai ter que fazer outro. Porque senão vai dar errado, por causa que a ponta vai estar truncha e ele não vai poder levar o vento para as jadas. E se ele não conseguir levar o vento para as jadas, ele não voa. Por isso que você tem que lançar com muito cuidado. Salve o mestre Tomé e sua ciência. Quando a cabeça ilumina, eu vou pela intuição. Mata o tempo, algumas horas tem quilômetros a percorrer. Quando a resposta não bastar, eu tiro o nó da profissão. Mata o tempo, algumas horas tem quilômetros a percorrer. Mata o tempo, algumas horas tem quilômetros a percorrer. Tudo em volta. Tudo em volta. Tudo em volta. É só beleza. Beleza. Céu de abril e a mata em flor. Mata o tempo, algumas horas tem quilômetros a percorrer. Mata o tempo, algumas horas tem quilômetros a percorrer. Mata o tempo, algumas horas tem quilômetros a percorrer. Mata o tempo, algumas horas tem quilômetros a percorrer. Mata o tempo, algumas horas tem quilômetros a percorrer.